Esta barrigudeira nasceu com barrigão assim. As mulher quando encostava junto dela saia grávida. A senhora aí não tem nada pra gente comer. Era sofrimento. Nessa época era no cangueiro. Topava um no outro e não via. Quando uma pessoa tinha televisão, nossa, aí a casa era assim, não era de gente. Muitas pessoas não sabia nem fazer conta de mais, nem conta de menos, nem multiplicar. E para a honra e a glória de Deus a gente já sabe. Tchau.